Superficial Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho Ferido no coração Eu virei esta pequena ilha Cercada por concreto Inundada por ondas de paixão Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho Ferido no coração Eu virei esta pequena ilha Fechado em meus sentimentos Calado e tão só E vou matando um leão por dia Não posso ficar parado Pensando se seria melhor ou não Era a oposição que nos atraia Eu tão socialista E você tão neoliberal Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho Ferido no coração E eu virei esta pequena ilha Fechado em meus sentimentos Calado e tão só Eu virei esta pequena ilha Eu virei esta pequena ilha Superficial como um espinho Me deixou aqui sozinho, ferido no coração E eu virei esta pequena ilha Cercada por concreto E inundada por ondas de paixão E muito louca é sua caretice E equilibrada é sua insensatez E admirável é sua intolerância Mas não posso perder mais meu tempo Bye, bye, adeus Amém Amém